Música Foi inaugurada pela mão do Ministro da Agricultura António Serrano e do Secretário de Estado da Agricultura Rui Barreiro, aquela que é a primeira loja de agricultor do país. O gabinete do agricultor, instalado na Câmara Municipal de Mangualde e a funcionar dentro dos horários de serviços públicos normais, vai permitir o apoio necessário aos agricultores, produtores e demais pessoas ligadas à área, de modo que possam ter acesso a informações essenciais para a sua atividade. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, deu a conhecer as principais vantagens desta infraestrutura, referindo estar convicto de que este espaço vai facilitar a vida dos agricultores, não só de Mangualde, mas também da região. Uma loja de serviço, uma loja de cidadão para os agricultores, onde os agricultores vão ter uma resposta rápida e eficaz por parte dos profissionais do Ministério da Agricultura, do IFAP, que numa dificuldade de terem que se deslocar a Viseu ou outros sítios mais centralizadores, nomeadamente na área da informação e da resolução de problemas, vem a Mangualde, os agricultores de Mangualde vêm a Mangualde, como os agricultores de outros conselhos que podem vir a Mangualde, para se receber diretamente essas respostas. No entanto, também tive há bocadinho a informação por parte do Sr. Diretor Regional que todos aqueles procedimentos que têm a ver com subsídios, com os procedimentos mais difíceis, que por vezes os agricultores têm mais dificuldade em resolver, este gabinete também vai ter a possibilidade de dar esse atendimento tão importante para os agricultores e, portanto, eu acho que esta relação direta entre o que é a explicação e o aconselhamento entre este gabinete e os agricultores é o mais importante de todo este processo. Normalmente, e pela experiência que eu tenho, os agricultores procuram soluções para melhorar a sua produção, para melhorar a sua vida como agricultor e eu tenho a convicção que este gabinete vai servir claramente para esse objetivo, para facilitar a vida dos agricultores. O Edilman Gualdense lembrou ainda que os serviços do Ministério da Agricultura vão ser reforçados no Conselho. Os serviços do Ministério da Agricultura vão ser reforçados no Conselho, vai haver aqui momentos de recepção por parte dos técnicos, das pessoas, dos agricultores, e vai haver marcação das saídas para o terreno, ou seja, nós vamos começar, é um projeto novo, um projeto piloto, onde vamos ter que começar a estruturar em termos de terreno o que é que vai acontecer a curto e a médio prazo, portanto, eu estou convencido que depois de começarmos a ganhar aqui alguma experiência na relação entre os agricultores e este gabinete, eu não tenho dúvidas nenhumas que depois também vai haver um exercício no terreno de forma a que os agricultores também tenham o seu apoio nos seus terrenos. No entanto, nessa primeira fase, os agricultores têm a obrigação de se dirigir a este local para poder ser mais bem informados. Isso vai ter custos para os agricultores? Não, naturalmente que não. O Ministro da Agricultura, António Serrano, lembrou que esta primeira loja de agricultor, instalada em Mangualde, deverá ser um exemplo a seguir pelos outros municípios, a opinião partilhada pelo Governador Civil do Distrito Viseu, Miguel Ginestal. Eu gostaria que todos os municípios tivessem a possibilidade de ter um espaço como este, especialmente municípios onde se caracteriza pela existência de minifúndio, portanto, pequena propriedade de pessoas com muita, até com formação menos elevada e com mais dificuldade, que necessitam de apoio, de proximidade, de técnicos qualificados. Portanto, principalmente nesses municípios, estamos a falar de centro e norte do país, eu julgo que era extremamente interessante que os municípios viessem de forma progressiva a criar este tipo de serviços. É um exemplo que pode e deve ser replicado pelos outros municípios. O Governo já transmitiu a sua disponibilidade para, em parceria com os municípios, concretizar esta iniciativa pioneira que, a partir daqui de Mangualde, pode e deve ser replicada no conjunto dos 24 conselhos do Distrito Viseu. Questionado quanto ao futuro da agricultura, o Ministro António Serrano considerou que este é o momento ideal para valorizar a agricultura do país, lembrando que aí está uma forte capacidade de criação de emprego. É importante garantir que cada país tenha capacidade de produzir alimentos para o seu auto-abastecimento. Portanto, eu digo que está na altura de voltarmos à terra e ao mar, valorizando aquilo que é a atividade agrícola, a capacidade de produção de alimentos, para além da capacidade que a agricultura permite desenvolver na área ambiental, na área da manutenção do território e na importância que tem para a criação de emprego, portanto, do ponto de vista do reforço do tecido social. E eu penso que é por aí que temos que caminhar. Há oportunidades, há jovens a entrar na agricultura também. Felizmente há um regresso, começa a haver um regresso das grandes cidades ao interior, porque se percebe que aí há também qualidade de vida, para além daquilo que é a atração de trabalhar no meio rural. O meio rural tem-se valorizado, com equipamentos sociais, com equipamentos de saúde, com boas acessibilidades e, portanto, viver hoje no interior não tem o ônus que tem, ou que tinha aqui há umas dezenas de anos, que levou muita gente a emigrar para fora do país e, por outro lado, a outros a migrar do interior para os centros do litoral. Para finalizar, o governante deixou ainda em Mangualdo a certeza que brevemente será instalado no Conselho uma equipa de sapadores florestais. Estamos a reformular, sexta semana, até sexta-feira, aprovamos, o Sr. Secretário de Estado vai aprovar uma alteração do regulamento do fundo florestal que irá permitir o alargamento de mais equipas de sapadores em vários pontos do país. e eu deixei aqui esse compromisso em Mangualdo e vamos cumpri-lo.